Música Isso é o tipo de obra, né Renato, que eu digo que são obras imortais, né, que passe o tempo que passar, ela vai tocar o coração e vai ter muito a agregar. É um homem que realmente tem uma obra maravilhosa e todos nós devemos, devemos para ele, digamos, uma narrativa que devolva para ele o sentido e o valor da obra dele. É uma obra que, digamos assim, transcende o universo da raça, né, ela é uma obra que tem, além disso, ela tem todo um conteúdo cultural. Música E acho que ele é um ícone para nós todos, né, é uma figura que como cavaleiro, ele passa por várias escolas, né, ele inaugura um tempo no Freio de Ouro, que é o tempo que eu digo dos domadores, né, quando os domadores domavam e apresentavam seus cavalos. Ele faz toda a transição, ele passa pela, digamos assim, pela modernização da competição Freio de Ouro, com a chegada de novas técnicas, tal. Os ícones da revolução funcional do cavalo crioulo é um homem e um cavalo, é um cavaleiro e um cavalo. O cavalo é o orneiro, o cavaleiro é o Wilson Souza. Por aí você já tem uma ideia de quanto conteúdo interessante vai ter essa biografia. A gente não pode contar tudo, né, Renato? A gente pode tocar em questões que vão muito além do homem e do cavalo, em questões humanas, em questões geográficas, em questões históricas, em questões do meio, em questões de relações do homem com a natureza, que isso sempre é algo que, nas minhas obras, eu busco, o que eu sempre digo, é o homem e suas circunstâncias, né? Só mesmo que eu sou o Sousa, exemplo de gauchismo, pra um ser vivo da fronteira, o cerne do camperismo.